A Covid-19 continua a desafiar a ciência, a medicina e a saúde humana. Depois da descoberta da vacina, o novo desafio que se impõe é como combater os efeitos da chamada Covid-longa, ou Covid-persistente, sintomas da doença que permanecem em pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus, mesmo depois da cura. Para falar sobre isso, eu recebo agora a médica neuropsiquiatra Jéssica Amorim. Doutora Jéssica, muito bem-vinda ao Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por terem convidado, é uma honra estar aqui. A honra é nossa em recebê-la. Bom, a primeira coisa, algumas pessoas não sabem ainda o que é exatamente a Covid-longa, mas muita gente conhece pessoas que tiveram Covid e meses depois de terem sido curadas, de o teste já dar negativo, inclusive pessoas que foram vacinadas, as pessoas relatam os sintomas, acho que os principais seriam fadiga ou a respiração ainda curta. Você podia explicar para a gente o que é a Covid-longa e quais os principais sintomas? A Covid-longa, ela se caracteriza pela persistência de sintomas, persistência ou desenvolvimento de sintomas após a infecção primária do Covid. Como você mesmo falou, mesmo eu tendo passado pelo ciclo da doença e esse ciclo ter se resolvido, eu posso até dois meses depois de eu já estar negativada, iniciar com sintomas clínicos e aí serem esses sintomas relacionados à infecção primária de Covid. Ah, isso se dá o nome de Covid-longa. Os sintomas mais comuns, no topo dos sintomas, o mais comum é o cansaço, é a fadiga, certo? Lembrar que a Covid, ela é uma patologia ainda que nós estamos estudando, então nada ainda é 100%, certo? Mas a gente sabe que ela é uma doença inflamatória, que tem tropismo para os órgãos linfóides, ou seja, os vasos, certo? E os órgãos de defesa, que também tem um tropismo para o sistema nervoso central e ela é trombogênica, ela é produtora de coágulos. Então a gente tem a Covid-longa, a sintomatologia da Covid-longa, ela se dá exatamente pelo acometimento nessas estruturas, nessas situações. A formação de microtomos, a formação de microcoágulos pode levar à obstrução dos pequenos dutos, de pequenos vasos do sangue nos órgãos e aí você ter microinfartos. E isso acontece no coração, no pulmão, nos rins, no intestino e também no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, oi, pode falar. Sim, você está falando desses problemas do microcoágulos, Esse é um dos problemas que eu tenho visto nas pesquisas, que podem gerar vários outros problemas. Daí a gente está falando até de sintomas que não são necessariamente ligados à Covid-19 no estágio primário, como você colocou, mas esses microtromos ou esses microcoágulos, eles atrapalham a função do sangue de levar oxigênio. Isso pode causar, então, problemas em qualquer órgão do corpo? Exatamente, é isso que eu ia chegar, exatamente isso aí. Você fechou o que eu ia te dizer. Então, se você pensa que você tem uma alteração da coagulação do sangue e você tem essa facilidade de formar microtrombos, isso pode perpetuar por muito tempo. E esses microtrombos irem parar em qualquer área do corpo. Então, você pode ter microtrombos pulmonares. Você falou assim, ah, cansaço. Cansaço sem ser fadiga. A fadiga é uma exaustão. O cansaço que eu estou dizendo é o cansaço pulmonar, a respiração cansada. Ela pode acontecer pela ação do vírus no epitélio pulmonar, a doença inicial. O pulmão se cicatriza e você perde alvéolo pela lesão direta. Ou isso pode acontecer por lesão indireta pelos microtrombos que podem cometer também a árvore pulmonar. Então, você imagina a gama de sintomas que pode acontecer só com os eventos de coagulação disseminada que acontecem no Covid. Uma outra questão que é muito pontual é a questão cognitiva, certo? Além dos sintomas físicos, é a questão cognitiva. As sequelas cognitivas são muito traumáticas para o indivíduo que quase morreu. Se bem que não necessariamente a Covid longa está ligada à infecção severa inicial. Certo? Esse ponto, Jéssica, a gente vai chegar porque eu quero que a gente tenha uma parte específica para falar sobre essas questões neurológicas, até porque é a sua especialidade. Mas antes da gente chegar nessa parte da nossa conversa, eu te pergunto se existem grupos mais vulneráveis, mais propensos a desenvolverem a Covid longa. Porque no começo da pandemia, quando a doença apareceu, o problema do novo coronavírus, existiam grupos que mereciam uma atenção especial. As pessoas mais idosas, principalmente, e pessoas com comorbidades. Comorbidades. Agora, no caso da Covid longa, a gente vê que isso é diferente. O grupo dos mais idosos, por exemplo, ele não está ali pelas estatísticas do que eu tenho visto, como o grupo dos mais vulneráveis. Agora, eu te pergunto, entre homens e mulheres, há uma prevalência, pelo menos algum indicativo de prevalência em um desses dois grupos, em relação à faixa etária e em relação às pessoas que têm comorbidades. Esses grupos estão mais vulneráveis? Ou você poderia, mais ou menos, definir um perfil de pessoas que devem ter uma preocupação um pouco maior com a Covid longa? Sim, na realidade, como a gente já falou, tudo ainda é muito primário, muito nervoso. Em teoria, ainda existe o risco dos pacientes mais idosos do desenvolvimento da Covid grave, certo? Mas os pacientes mais idosos vacinados estão tendo, podem estar tendo Covid e não evoluem com a doença grave, certo? Em relação ao Covid longa, o que a gente tem? Uma prevalência, hoje em dia, na faixa etária média, certo? Exatamente na idade produtiva do indivíduo, não é? E aí, você imagina as sequelas dessa fadiga, dessa exaustão e as sequelas punitivas, como acabam afetando a capacidade laboral do indivíduo, né? A sua qualidade de vida, de modo geral. Você até comentou sobre pacientes que você tem que passaram pela Covid e, às vezes, nem em casos de pessoas que tiveram sintomas severos, né? Isso é um ponto importante da gente colocar aqui. Às vezes, a pessoa não teve nenhum sintoma e, depois de meses, começa a apresentar essa questão da Covid longa. Mas aí, você estava comentando do problema laboral dessas pessoas em idade média, em idade produtiva e pessoas que não conseguem se concentrar ou se citou um caso de uma advogada que não consegue participar das audiências porque tem dificuldade em elaborar as argumentações. Imagina numa área dessa, você não conseguir fazer essas associações. Sim, isso é muito frustrante porque você, como a gente está bem conversando antes de iniciar a gravação do programa, você quase, essa paciente teve Covid e ela estava grávida, ela teve Covid grávida, você imagina o estresse que essa pessoa passou e, logo depois que ela teve o neném, ela voltou ativa como advogada e ela se viu passando por essa situação. E ela falava assim, e ela fala ainda hoje, graças a Deus, ela está melhor. E ela fala para mim assim, eu não sou mais quem eu era, não é? Porque a sua percepção de você, de si próprio, fica completamente alterada. E ela está ótima, linda, maravilhosa, mas ela por dentro não é ela mesma. Ela não consegue ser a profissional que ela era antes. E aí isso acabou desenvolvendo um problema seríssimo de autoestima e a gente teve que entrar tratando também. Então, além da Covid longa, todos os antioxidantes, as suplementações, a vitamina, treinamento cerebral, tem todo um entorno para você tratar a Covid, a gente tem que entrar tratando também os transtornos associados, os transtornos comportamentais e emocionais associados a esse adoecimento. E também entram como sintomas de Covid longa. Tem pacientes que desenvolvem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e aí a gente fica naquela comorbidade por causa da sequela que a Covid deixou, ou a Covid dando diretamente por ação em sistema nervoso central, por ação neuronal, dando transtornos comportamentais. Isso aí a gente ainda está estudando. Essas questões neurológicas, agora já entrando numa área que é bem a sua especialidade, além desses problemas, a pessoa desenvolve esses problemas neurológicos, ou problemas de concentração, isso leva a outros problemas, essa confusão que a pessoa pode ter em relação à percepção de si própria, ou por não estar conseguindo desempenhar bem a sua função profissional, é claro que isso vai ter algum efeito psicológico na vida das pessoas, a gente não tem como escapar disso. Mas a gente falou, por exemplo, aqui sobre a questão dos microcoágulos, de como isso afeta a oxigenação do sangue, que isso pode levar a problema cardiovascular, problemas pulmonares. No caso desses efeitos cognitivos, pessoas que perdem a memória, pessoas que deixam de conseguir fazer coisas triviais, até gente que não consegue, de repente, não consegue dirigir um carro, ou casos mais graves, como você está falando. Existe, nas pesquisas atualmente, algum indicativo que ajude a entender por que isso acontece, ou isso estaria ligado também ao problema de oxigenação? Não, não, não. A oxigenação levaria a micro AVCs, que são os micro derrames, que também podem forçar consequências cognitivas. Mas o COVID, o vírus, ele tem uma ação direta, ele é neurotrófico, certo? Ele tem tropismo pelo sistema nervoso central. Tanto que a gente sabe que o primeiro sintoma, hoje menos, graças a Deus, depois da vacinação, o primeiro sintoma era a perda de olfato, não é? O nervo olfatório, ele é o primeiro nervo do cérebro, certo? Ele é o primeiro, nós temos 12 pares de nervo e o olfatório é o primeiro. Então, o vírus, ele caminha, ele afeta diretamente o nervo olfatório para depois ele contaminar todo o sistema nervoso central. E você tem uma... Foi publicado isso no final do ano passado, o início desse ano, não lembro. Você tem uma síndrome de... Eles falam assim... Você tem uma destruição das sinapses entre os neurônios, certo? Você tem uma perda da conectividade cerebral pela neuroinflamação direta do COVID. Então, você perde sinapses, não é? Pela ação direta do vírus. E cada sinapse que você perde é um conhecimento que você perde. Sinapse é formação de conteúdo cerebral, é formação de memória, é formação de aprendizado. Cada coisa que você aprende é uma sinapse que você forma. A partir do momento que o vírus ataca o sistema nervoso central e você começa a ter destruição dessa sinapse, você tem perda cognitiva, perda de sabedoria. E aí você tem diminuição da produção de neurotransmissores, diminui serotonina, diminui a citrocolina, diminui a hidrogradalina e o humor vai ladeira abaixo junto, certo? Então, assim, é uma ação bem complicada, bem difícil. Ela realmente existe. Procure tratamento. Você não precisa sofrer por isso, certo? E esses problemas... Sofrer mais, né? Mais. Esses problemas neurológicos que a gente está abordando agora, isso também tem reflexo ou isso tem relação com o caso de pessoas que relatam perda de equilíbrio, de não conseguirem, se levantam e se sentem tontas, isso é tudo efeito neurológico também? É efeito neurológico e em relação ao equilíbrio nós temos duas ações, certo? Porque nós temos ossinhos dentro do nosso ouvido que são responsáveis pelo nosso equilíbrio e a gente tem a parte de trás do nosso cérebro, que é o cerebelo, que também são responsáveis pelo equilíbrio. Como o vírus migra para o sistema nervoso central, ele pode se alojar em qualquer lugar. Então, ele pode se alojar no cerebelo, dando o cerebelite com alteração de equilíbrio e ele pode se alojar também na orelha interna, acometendo o labirinto e aí você fica com esses sintomas de tonteira, como se fosse uma labirintite. Exatamente por ação direta do vírus mesmo. Lembrando, tem tratamento para o público médico. Esse é o ponto que eu queria chegar agora, porque a gente precisa falar, claro, sobre os problemas da Covid longa, a gente precisa falar também sobre a parte que pode ser a parte positiva. No começo da pandemia, ninguém sabia, é tudo novo, foi um grande desafio para a medicina, para a ciência e a humanidade chegou... Continua sendo, né? Continua sendo. Continua sendo, mas a gente chegou... Agora o coração mais calmo, o coração mais calmo. Sim, é porque a gente chegou na vacina, né? E num tempo que nunca havia acontecido em situações semelhantes na história da humanidade. Agora, também, no caso da Covid longa, o desafio continua e já há avanços, né? Então, aí, sobre isso eu pergunto. Como é que a gente está em termos de tratamento para a Covid longa? Se já tem casos de pessoas que superaram também a Covid longa e retomaram a sua qualidade de vida normal, o que se tem de novidade sobre isso? Em primeiro lugar, a gente tem que individualizar o quadro, certo? Procurar um profissional que tenha experiência nisso e individualizar o quadro e saber como que esse indivíduo está. Lembrar que ele sofreu, ele vem, ele renasceu, digamos assim, né? Ele vem de uma reação inflamatória sistêmica, que é... A Covid, quando chega no nosso organismo, é como se ela ligasse vários alertas para o nosso organismo, certo? Em diferentes áreas para o nosso organismo se defender. Então, você tem... Isso se chama reação inflamatória. Você tem um boom de reação inflamatória e dessa reação inflamatória, você tem a formação dos microcoados ou dos microtômicos, como você falou. Então, a gente precisa identificar onde está a maior sequela desse paciente, né? Não apenas a sequela cognitiva, mas a sequela física também, não é? E aí, se esse paciente ainda está com grande quantidade de êmbolos sendo formado, se ele está ainda em situação de hipercoagulabilidade, a gente tem que intervir. A gente faz uma avaliação inflamatória, avaliação bioquímica, avaliação hormonal e a gente vai intervindo, certo? E tratando o que a Covid desconstruiu, a gente vai tijolinho por tijolinho tentando reconstruir. E o mais importante é a gente manter... Eu falo para os pacientes assim, não adianta nada eu fazer um monte de suplemento certo se eu não malhar. O cérebro é a mesma coisa. Não adianta nada eu fazer um monte de comprimido se eu não malhar o meu cérebro. Então, eu tenho que sempre estimular a combinação, sempre estimular a formação de novas sinapses. Com terapias, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com ginástica cerebral mesmo. Já existem instituições que fazem reabilitação de Covid com profissionais que fazem essa reabilitação, que são esses profissionais, que são esses fisioterapia, o fono, terapia ocupacional, psicólogo. E colocam esse cérebro para trabalhar, para reaprender o que foi esquecido. E aí formam-se essas novas sinapses, a memória vai voltando, o equilíbrio vai voltando, a cognição vai voltando. É engraçado assim, a gente tem também alterações de sono, pacientes que nunca mais conseguem... Nunca mais não, né? Que não conseguem dormir, ter um sono de qualidade, um sono REM, que é um sono profundo. É puxado, é complicado, mas graças a Deus a gente está vencendo. E aí no caso, por exemplo, de pessoas que têm os problemas pós-Covid, mas no sentido, no aspecto mais cardiovascular. Alguns medicamentos anticoagulantes estão sendo testados, alguns com eficiência, combinação de anticoagulantes com outros medicamentos. Qual tem sido a eficácia desses anticoagulantes para o tratamento da Covid longa e quais os riscos associados a esse tipo de tratamento? Até para que ninguém que esteja vendo a nossa conversa resolva agora querer se automedicar. Isso é bem importante a gente citar aqui. Isso é muito complicado, não é a minha especialidade, cardiologia não é a minha especialidade, mas como a gente trata, eu tenho bastante pacientes, isso acaba passando pela nossa mão. Existe hoje em dia, a gente precisa realmente fazer o controle do sangue, controle sérico que a gente fala, quando é necessário usar um anticoagulante. Anticoagulante, porque hoje em dia, antigamente a gente tinha um anticoagulante que a gente tinha que fazer o controle semanal até você saber o grau de anticoagulação. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas você precisa saber exatamente qual é, porque em qualquer situação, se você estiver tomando um anticoagulante, você quebrar um osso, você se ferir, você se machucar de alguma forma, você pode sangrar até morrer. Então, assim, não é um medicamento maravilhoso, são medicamentos maravilhosos, a gente tem hoje uma gama de anticoagulantes, que são medicamentos maravilhosos, mas tem que ser feito, seguir a risca, a prescrição médica e o acompanhamento. Não é um remédio que você vai tomar e vai ficar seis meses tomando remédio e daqui a seis meses eu vou no médico. Não, exige uma monitorização constante, certa resposta é boa, mas é um uso muito sério e o controle tem que ser estreito. Sempre recorrer ao médico, sempre recorrer ao profissional de saúde, nunca se autodiagnosticar, muito menos se automedicar. De forma alguma, de forma alguma. Agora, vamos falar de prevenção, se é que é possível. A vacina, ela não impede a pessoa de ser infectada pelo coronavírus, mas já está mais do que provado, isso agora a gente, mais do que cientificamente, na prática, que as pessoas que receberam a vacina, principalmente quem recebeu duas doses da vacina, ou melhor ainda, quem teve a dose de reforço, ou até a quarta dose, essas pessoas, elas têm sintomas mais leves e reagem mais rapidamente quando infectadas pela Covid. Em relação à Covid longa, duas perguntas. Primeiro, a vacina também tem mostrado, tem se mostrado, eficiente, no sentido de evitar que a pessoa desenvolva a Covid longa? E, além disso, existem mecanismos, ou então, formas que a pessoa possa, de alguma maneira, se precaver para que, no caso de contrair o coronavírus, ela tenha menos possibilidades de desenvolver, no futuro, uma Covid longa? Sim, excelente pergunta. Em relação à primeira pergunta que você fez, a vacinação, realmente, você tem Covid quadros clínicos menos graves, certo? Os pacientes estão cada vez tendo quadros mais simples e uma incidência cada vez menor de Covid longa. Hoje em dia, está em menos de 30%, certo? Depois do aumento da vacinação. Em relação à prevenção, o que fazer para não ter o quadro grave da Covid? Como eu falei, desde o início da pandemia, dois anos e meio atrás, eu falei para todo mundo, falei assim, gente, todo mundo vai pegar, não vai ter jeito, isso é um vírus, todo mundo vai passar por ele, não é? E o que a gente tem que fazer, o que a gente tinha que fazer, o que a gente tem que continuar fazendo, o que a gente tem que fazer para a nossa vida? A gente tem que tratar da gente, não é certo? Então, assim, trate de você, tenha uma boa alimentação, não cometa excessos, vá ao médico a cada seis meses, mantenha seu exame de sangue em dia, seus hormônios ok, seu colesterol, triglicerídeos, se alimente bem, tenha qualidade de vida. No início, a gente viu que quem adoecia eram os pacientes com comorbidades, os pacientes com uma boa qualidade de vida, com boa alimentação, têm uma chance, tinham e têm uma chance cada vez menor de ter qualquer patologia, a gente não está falando só do Covid. Então, cuide primariamente de você, você é o ser mais importante que existe na Terra, não é? Se eu não estiver bem, como que os outros que dependem de mim vão ficar? Então, cuide de você, se alimente bem, durma bem, ame, sorria, seja feliz. Com certeza você vai passar por esse vírus e muito mais outros, se Deus quiser com saúde. Para a gente falar de um ponto que também é uma especialidade sua, a gente conversou um pouco sobre isso também antes de começar a entrevista. Há casos sendo relatados de adolescentes, houve até uma matéria recente publicada na imprensa sobre casos de ansiedade e depressão de adolescentes, isso acontecendo em número relativamente elevado dentro dos ensinos, dentro das escolas. Sobre esse público especificamente, a gente estava falando um pouco também. A gente tem pouco tempo de entrevista, a gente tem mais dois minutos. Eu queria que você voltasse nessa questão de o que está acontecendo com esses jovens, se eles estão sendo acometidos pela Covid longa ou se os problemas são decorrentes do luto coletivo que a gente viveu com tantas mortes depois da Covid e os problemas familiares. Sim, é um conjunto de situações que estão fazendo esses jovens adoecerem. Em primeiro lugar, sim, a gente está falando de Covid longa e ela realmente existe. Esses meninos voltam para a escola e têm que dar conta, depois de estar dois anos afastado, fingindo que estava estudando e a escola fingindo que estava aprendendo. Porque o ensino nesses dois anos foi uma coisa catastrófica. E agora eles se veem cara a cara com os alunos, cara a cara com os alunos, cara a cara com os professores, e eles não estão sabendo lidar com isso. Eles não estão sabendo lidar com a escola antiga. Não é para eles é a nova escola, mas para a gente é a escola antiga. E eles não estão sabendo lidar com isso. Para quem teve Covid, a sequela cognitiva, o não dar conta, é um fator também complicador, mas o luto coletivo que está acontecendo entre os adolescentes é algo extremamente preocupante. Eu trabalho pelo SUS em duas unidades de saúde mental, CAPS infantil, em dois municípios grandes aqui do estado do Rio, e o que eu vejo é um aumento absurdo de pacientes com automutilação que se cortam, transtornos alimentares, tentativos de suicídio. A cada dia eu recebo dois, três pacientes na urgência com quadros comportamentais severos ligados à depressão e pós-Covid. Então isso é um sinal de alerta, isso precisa ser falado. A gente tem que aproveitar para a gente falar de setembro amarelo. Coincidentemente estamos no setembro amarelo. Então abra o olho, olhe para o lado e veja o que está acontecendo com o seu filho. O nível de dependência virtual está absurdo depois da pandemia. As crianças estão acostumadas ao prazer rápido da tela do jogo. O setembro amarelo, só para a gente, você falou do setembro amarelo, é uma data, quer dizer, um mês. Sim, é um mês para você sinalizar, falar sobre suicídio. Vamos falar sobre suicídio, certo? E o suicídio está ligado aos transtornos de humor e isso tem acontecido muito com esse luto coletivo que nós estamos vivendo e os adolescentes principalmente, que não sabem lidar com essa nova realidade. Foram dois meses dentro de casa, cercado de cuidados, não é? E agora eu tenho que enfrentar uma vida que eu não estou preparado. Então, assim, sinalizando para o setembro amarelo. Olhe para o seu filho, escute o que ele está falando. Você pode se surpreender. É, isso é importante mesmo. As pessoas olharem principalmente no caso de jovens e adolescentes que passaram pela COVID, teve todo esse problema, toda dificuldade de entendimento de uma situação que foi ruim para todo mundo e pode ter ainda também essa situação em que jovens e adolescentes estejam com sequelas da COVID e a chamada COVID longa. Então, realmente, sim, vale a pena ter esse olhar atento e, claro, sempre procurar um profissional de saúde, porque essa é a melhor atitude que uma pessoa pode tomar para cuidar da saúde dos seus familiares. Doutora Jéssica Amorim, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigada a vocês. Prazer enorme estar aqui. Contem comigo a hora que vocês precisarem. Da mesma forma, contem com a TV Senado sempre. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Acompanhe a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações. São mais de um milhão de brasileiras e brasileiros que acompanham toda a produção do Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado e até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV Senado. Acompanhe a programação da TV Senado. Acompanhe a programação da TV Senado.